O SVT Brasília começa com o terror enfrentado por duas famílias neste fim de semana. Um dos casos foi em Ceilândia, onde pai, mãe e o filho de apenas 4 anos de idade foram todos amarrados pelos criminosos. O outro caso foi registrado lá em Samambaia e nesse, dois dos três criminosos foram presos. Adinaldo Falcão conta que vai ser difícil esquecer o que passou nesse domingo. O vigilante foi rendido por três criminosos no portão de casa em Samambaia. Eu fiquei pensando que ia morrer sim. Morrer e principalmente não ia nem ver a hora, porque eu estava de barriga para baixo no chão. Os homens fugiram no carro da família levando tablet, videogame, um aparelho de som, além de duas TVs. Moradores de uma quadra próxima ao local do crime avisaram a polícia militar que viram três pessoas suspeitas em um carro branco, em alta velocidade, em direção a uma área de mata. A PM foi atrás e encontrou o trio no momento em que o carro seria depenado. Já avistamos o veículo parado, três indivíduos junto ao veículo, já iniciando o procedimento de desmonche. E quando eles perceberam a presença do veículo, empreenderam fuga, adentrando para mais parte dessa do mato. João Vitor da Silva Miranda, de 18 anos, foi preso no local onde estava o carro. Já Douglas Ferreira Cardoso, de 24 anos, foi encontrado depois de quase duas horas de perseguição, que teve o apoio do helicóptero da polícia militar. O terceiro assaltante está foragido. Esse foi o segundo caso de família feita refém nesse fim de semana no Distrito Federal. No sábado, em Ceilândia, cidade vizinha de Itaguatinga, uma mulher estacionava o carro na porta de casa, quando foi rendida por dois casais armados. Eles renderam e amarraram a vítima, o marido e o filho de apenas quatro anos. A família ficou trancada em um quarto, enquanto os bandidos reviravam tudo. Levaram praticamente tudo o que conseguiram, desde bens de uso pessoais, como televisões, tablets, celulares, até mesmo brinquedos da criança chegaram a ser levados pelos assaltantes. Segundo o último balanço, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, o Distrito Federal registrou 424 casos de roubo à residência nos oito primeiros meses desse ano. Uma família que fica amarrada em poder dos criminosos. Vocês vejam que, depois de conquistar tudo que você levou tanto tempo trabalhando, isso ainda nem é o pior dos problemas. O pior é o trauma que fica na sua cabeça, do seu marido, da sua esposa, do seu filho pequeno de quatro anos de idade, todos amarrados em uma noite de terror, enquanto os bandidos ameaçam a sua vida e levam as coisas da sua casa. É isso que o Distrito Federal tem vivido, com pouca solução à vista, aparentemente.